Olá, meu terceiro ano lindo, maravilhoso e fantástico. Pois é, vamos começar mais uma aula, mais um momento de conhecimento, né? Pra Maria aqui junto com esse terceiro ano. Bom, já passaram lá no YouTube, já curtiram, comentaram e compartilharam os nossos vídeos. Gente, não deixa, né? De deixar um comentáriozinho lá, pra Maria merece esse like, passa lá e deixa esse comentário, né? Diz aí, olha, meu nome é... Não precisa colocar o nome completo, não, mas olha só, meu nome é Marinha, eu sou da escola Francisco Martins, por exemplo, né? O terceiro ano da escola do Francisco Martins, né? A prova vai, né? E vai trazer o comentário de vocês aqui para a nossa aula. Bom, a prova vai abrir o slide aqui agora pra vocês. Vamos lá. Pois é, hoje, né? A nossa aula de número setenta e dois. Bom, a temática da nossa aula, com trabalho não se brinca. Bom, nossa área de conhecimento, né? Interdisciplinar, linguagens, Pró Maria aqui com vocês. A Pró Maria trouxe uma imagem aqui já pra gente começar a nossa aula. Uma criança, a mesma criança aí nas duas fotos. E o que será que difere aí, né? Qual seria a diferença entre essas duas imagens, né? Bom, será que essa criança aí da primeira imagem, dessa aqui, ó? Será que ela tá indo pra escola? Será que ela tá tendo tempo de brincar? Bom, por que será que ela tá tão suja assim? O que será que aconteceu? Bom, e essa outra imagem aqui? Tá diferente, é o mesmo menino, mas ele tá bem diferente. Inclusive, ele está sorrindo. Vocês conseguem imaginar, né? O motivo do sorriso desse garotinho? Bom, qual será a temática? O que será que a Pró vai falar? Olha só, com trabalho não se brinca. Isso quer dizer alguma coisa pra vocês? Isso traz aí alguma informação, algo aí que vocês possam escrever logo embaixo aqui? Bom, o que será que a Pró quis demonstrar aí pra vocês nessa imagem? Temos aí situações diferentes, né? Isso, a mesma criança em situações diferentes. Pois é, nessa primeira imagem aqui, essa criança ela está trabalhando. Será que criança trabalhando é certo? E nessa outra imagem aqui, temos uma outra criança e ela não está o quê? Ela não está trabalhando, ela tá bem sorridente, ela tá feliz, alegre. Por quê, gente? Porque a gente sabe que criança não deve o quê? Trabalhar. Vamos continuar aqui. Mas vamos conversar aqui. Bom, quem é que arruma a sua cama? Você é outra pessoa. Eu arrumo a minha cama, né? Muito embora vocês saibam que a Pró é o quê? Quinzeninhos ainda, jovem. Mas aí na sua casa, quem é que arruma a sua cama? Quem é que arruma o local onde você dorme, né? Por exemplo, a gente não dorme na cama, tem um colchãozinho ali. E aí, quem é que arruma aí o local onde você dorme? Bom, você costuma participar dos trabalhos domésticos? Você ajuda em alguma coisa aí em casa? Lava um prato, tira o lixo aí, coloca na porta, inclusive a gente já falou aqui sobre lixo, né, gente? Bom, você, você gosta de ajudar? Gosta ou não gosta? Tá, Pró? Gosta bastante de ajudar e ajudar faz tão bem pra gente. E aí, Pró Vânia, na sua casa, quem é que faz as coisas? Olha só, gente. Eu espero que a Yasmin esteja assistindo. E Yasmin é o nome da filha de Pró Vânia. Eu espero que a Yasmin esteja assistindo minha gravação. Olha só a Yasmin aqui, né? Nas aulas, Pró Vânia dizendo que é você que faz as coisas. Mas só lembrando que Yasmin tem quantos anos, Pró? Yasmin tem 27 anos e Yasmin já é adulta, né? Mas mesmo que ela não fosse, será que Yasmin poderia ajudar para o Vânia nas coisas da casa? Vamos descobrir isso aqui na nossa aula de hoje, né? Bom, o que você acha de criança que trabalham como adultos? O que você acha dessas crianças que trabalham aí como adultos? Você acha isso bacana? Você não acha isso bacana? Você tem alguma coisa para dizer? Será que isso é certo? Será que é errado? Olha só, a próxima pergunta, inclusive, é sobre isso. Você acha isso certo? Será que a criança, ela deve trabalhar como adulto? qual seria aí a diferença? Bom, olha só esse cartaz aqui. 12 de junho de 2011, né? Mas é o dia mundial contra o trabalho infantil. Ah, Pró, foi lá em 2011, tem 10 anos, não. 12 de junho é o dia aí contra o trabalho infantil. Cuidado! Crianças em trabalho perigoso. Fim ao trabalho infantil. Pois é, criança tem que trabalhar. Pois é, a criança, ela pode estar aí em um trabalho perigoso? O que vocês acham sobre isso, né? A criança acaba perdendo aí uma parte da sua infância? Bom, vamos refletir aí sobre essas, né? Essas afirmações sobre essas situações. Vamos dar uma olhada aqui nesse cartaz, né? Que é um cartaz, na verdade. Bom, olha só isso aqui. Essa criança aqui, né? Ela está... Será que é só irrigando umas plantas? Não. Olha só o que tem aqui, né? Tem o que aqui? Olha o símbolo de veneno. Uma criança, ela pode mexer com veneno, com produtos tóxicos, né? Que vão fazer mal à saúde? Não. Na verdade, nem os adultos deveriam que indirais uma criança. Olha só essa outra criança aqui, né? Ela está o quê? Trabalhando aqui, provavelmente, em uma pedreira ou coisa do tipo. Certo? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não. Então, né? A gente já sabe que o trabalho infantil não é bacana, né? Bom, e a prova é passar aqui um videozinho para vocês, justamente falando sobre o trabalho infantil, tá? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de oito anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às quatro da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum, tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, diz que sem ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos, por um Brasil livre de trabalho infantil. Dentro desse vídeo, ele traz várias informações falando exatamente sobre o quê? Sobre crianças que desenvolvem trabalhos que seriam trabalhos de quem? Trabalhos de adultos. Mas dentro desse vídeo, ele especifica o seguinte, esclarece. Ajudar nas atividades domésticas não é trabalho infantil. Trabalho infantil são aqueles exemplos que ele entrega lá. Mas só aqueles ou existem outras atividades que também podem ser classificadas como trabalho infantil. Existem várias modalidades aí, várias situações, né? Nessa exploração aí do trabalho infantil que a gente sabe que é crime. Criança não trabalha, gente. Bom, mas como assim criança não trabalha? Lá no vídeo ele fala que de 3 a 16 anos ele pode ser menor aprendiz. É, menor aprendiz. Ele vai aprender alguma coisa. Mas esse aprender não pode, em momento nenhum, comprometer. Comprometer o quê? O aprendizado. Ele não pode deixar de estudar para trabalhar. E esse aprender, né? Está, ó, ligado com a escola. Se acontece algo na escola, se ele para de frequentar a escola, a escola vai procurar saber. E aí, né, também lá, tem aí a questão do conselho de tutela. Tem lá no final do vídeo, o CRAS, né? Tem um número, diz que 100, para você denunciar, né? Situações aí de trabalho infantil. Então, vocês podem aí arrumar a cama de vocês. Vocês podem ajudar nas atividades domésticas. Ajudar nas atividades domésticas. Você não pode ir para a casa de uma outra pessoa, né? Como lá no exemplo do vídeo, fazer as atividades, né? Como uma empregada doméstica, porque você é o quê? Uma criança, certo? Então, fiquem bastante atentos. Situações de trabalho infantil, já sabem aí para onde ligar. Então, vamos lá. Nosso próximo slide. A Pró trouxe um texto aqui para vocês. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pião. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria. Tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, craion. Banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia. Pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, mertiolate, bandeite, sabão. Tênis, cadastro, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca. Botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Criança não trabalha. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, tudo outra vez. Bacana esse texto, né? E pra mostrar a quantidade de coisas que vocês podem e devem aí fazer. Porque criança, ela não deve trabalhar. Ela dá trabalho. Criança dá trabalho. Vocês dão trabalho, mas são maravilhosas. Olha, pode, ó. Tem chiclete. Pode brincar de peão, né? É brincar de tambor, de bola, pelúcia. Giz aí, se machuca. Vamos lá com mertiolate, que nem arde mais. Mas vamos aqui, né? Fazer alguma coisa. Bota um band-aid. Tem a bolinha de sabão. Vamos marra se tem de, de repente, jogar uma bola. Tem a boneca. Tem a peteca. Vamos brincar de pega-pega. Porque criança é isso. É brincar. É se divertir. Porque criança não trabalha. Vamos sempre lembrar disso aí. Criança não trabalha. Bom, alguns substantivos, né? Vocês já sabem aí o que são substantivos. Mas dentro aqui desse texto, tinham alguns substantivos. E esses substantivos, eles podem variar quanto ao número. Quando a gente fala a palavra número, a gente pensa em quantidade. Ó, número, a gente pensa em quantidade. E o que é número aí do substantivo, né? Bom, os números, né? Ele quer dizer o quê? Singular ou plural. Uma ou mais de uma dessas coisas. O singular, o substantivo que está aí no singular, ele se refere a uma coisa só. Então, sempre que a prova falar singular, olha, uma coisa só. Bom, exemplo disso, o parque. Um brinquedo, né? Parque, brinquedo, um parque, né? Um brinquedo, o parque, o brinquedo. Se a gente olhar também, inclusive, essa palavrinha aí que está do ladinho do nosso substantivo, é o quê, ó? Está no singular também. Então, o parque, eles o quê? Combinam. Lembra que a gente já falou sobre essa combinação aqui? Pois é. O substantivo está no plural, quando indica mais de um ser. Então, se eu tenho mais de uma dessa coisa aí, ele é o quê? Plural. Então, número do substantivo singular e plural. Sendo que singular, vamos lá, não vamos esquecer. Singular, uma coisa só. Plural, mais de uma. Então, olha os exemplos aqui, ó. As brincadeiras e uns carrinhos. Vamos voltar aqui no nosso texto. Será que tem palavras aí no plural? Vamos dar uma olhada? Vou fazer igual um relógio. Será que tem palavras no plural? Ou só palavras aí no singular? E aí estão procurando? Procura, gente. Porque quem procura, acha. Vamos lá. Bom, vamos, né? Quem quiser depois voltar aqui para procurar com mais calma, mas vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, isso aqui é para eu explicar. Agora vocês já estão... Ó, veras nisso aí. Bom, em muitos casos, o plural é indicado pela letra S aí no final da palavra. Como em bola, bolas. Bala, balas, né? Bom, carro, carros. Então, olha só. Para dizer que é plural, basta colocar o S no final da palavra. Nem sempre, né? Tem algumas regrinhas aqui que a prova vai explicar aí para vocês. Então, ó, em muitos casos. Quando eu digo muitos, não quer dizer que todos. Então, em muitos casos, né? Vamos ter aí o S no final para dizer que é plural. Lembrando que singular, uma coisa só. Plural, mais de uma. Se tem duas, eu tenho que usar o que? O plural. Tenho três, plural. Mas se eu tiver uma, eu vou usar o que? O singular. Fácil demais. E como aqui nesse terceiro ano só tem a galera de elite, só os férias. Todo mundo entendendo tudo aí. Porque o assunto está bem facinho, né? Bom, mas e quando o singular termina em S, Pró Maria? O que é que eu faço? Se já terminou em S, o que vai me dizer se é um ou mais de um? É justamente essa palavrinha que combina com o meu substantivo, que pode ser um artigo, né? No caso de um lápis. Eu tenho o quê? Um. Alguns lápis. Eu não vou dizer alguns lápis. Não vou dizer alguns lápis. Não preciso. Então, lápis já termina com S, né? Um. Lápis. Alguns. Ó, alguns. Lápis. Continua a mesma palavra. Já terminou em S. Eu não preciso lápis dizer S. Já terminou em S. Está tudo certo. O que vai me dizer, na verdade, é a frase. Então, eu vou olhar o que acompanha esse lápis. E aí, através daí, eu vou dizer. Olha, é singular ou é plural. Então, vamos lá. Seguindo. Bom, quando os substantivos, eles terminam em R, ou S, ou Z, ó, fazem um plural com E, S. Ó, bares. Capazes. Capazes. Fregueis. Fregueses. Mas, pró em lápis, lá. Eu vou colocar lápis e dizer assim. Não. Lápis ali é uma regrinha. Aqui temos outra. Que é quando o substantivo, ele terminou em R, como em bares. Vai ficar o quê? Bares. Fregueis. Fregueis. Terminou em S aí. Capaz. Capazes. Então, são o quê? Outros exemplos. Então, freguês. Aqui é como se eles dizem o seguinte. Olha, estou fugindo a regra, gente. Estou fugindo a regra. Então, eu sou diferente. Então, a palavra freguês, eu posso acrescentar a esse. É S. Burguês. Termina com S também. Burgueses. Então, a gente precisa o quê? Ir lendo bastante para conhecer a nossa língua portuguesa. Então, em alguns casos, como em lápis, eu não preciso acrescentar o S. Em outros casos, eu vou precisar. E aí, vocês vão aprendendo isso à medida que vocês forem o quê? Aprendendo novas palavrinhas. Bom, quando os substantivos forem terminados em A-L, E-L, O-L ou U-L. Formam plural trocando o L por I-S. Animal. Animal terminou em quê? Aí, A-L. Eu vou trocar esse meu A-L por O. Troco o A-L ou troco só o L? Eu troco o L. Eu vou tirar só o L e vou acrescentar o I-S. Então, animais. Acrescento o I-S. Coronel. Acrescento o I-S. Coronéis. Azul. Azuis. Azuis. Então, olha só. E aí, temos outras regrinhas. Bom, quando os substantivos são terminados em M, M, ó, M de Maria. Fazem um plural trocando o M por N, S. M de navio e S. Bagagem. Bagagens. Viagem. Viagens. Então, eu vou trocar esse M aí por N, S, ó. Bagagem. Bagagens. Eu tirei um e coloquei dois. Ó, tirei o M de mamãe e acrescentei o M de navio e o C de sapo. Viagem. Via-gens. Facinho, né? Então, vamos lá. Bom, quando os substantivos, eles são terminados em ã. Ó, ã. Fazem um plural em ã, né? Na grande maioria. Ou ã. E aí, como a gente vai saber, Pró? Pois é, a língua portuguesa é uma língua bem inteligente. E você precisa de um grande amigo. Quem é o nosso grande amigo? O dicionário. A gente vai precisar do dicionário exatamente para tirar essas dúvidas. Eu vou falar mão ou mães. Qual o plural de mão? Mãos, né? Melão. É melães ou melões? Só da gente falar, né? A gente já sabe qual é a forma correta aí da gente fazer isso. Então, é só a gente pronunciar. Porque eu quero que a Pró fez agora com vocês. Mão. Qual é o plural de mão? Mãos. E não mães, né? Mães é o plural de mãe. É diferente. Melão. É o quê? Melões. Não é o não melães. É estranho, né? Até só estranho. Só de só estranho você faz... Não é isso. Bom, vamos seguindo aqui. E vamos agora a um joguinho bem interessante. É para mostrar aqui um jogo para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Queria mostrar... Vou mostrar dois rapidinho, que é para ficar bacana. Aqui. Vamos nesse baralho aqui, primeiro. Deixa eu ver se o baralho já apareceu para a gente. Põe, Maria, para nós. Baralho plural e singular. O link vai estar embaixo aqui da descrição para vocês. A gente está me sentindo a YouTube. E aí, aqui. Começar. O que a gente faz? Olha. Dá uma carta. É tipo... Escreva o plural. Isso aqui é o quê? Porco. Eu pego meu caderno comigo e vou escrever. Porco no plural. E aí, eu venho aqui e vou olhando. Eu posso embaralhar as cartas. Inclusive, você pode fazer um joguinho aí com um coleguinha de vocês. Ou escreva o plural. O plural de boneca é... E aí, você vai. E vai escrevendo aí no seu caderno. Bacana demais. Esse joguinho... A prova vai fechar aqui e vai mostrar um outro jogo para vocês. Que também vai estar aqui na descrição. Vamos lá. A prova vai compartilhar aqui a tela para vocês. Singular e plural também. Vamos lá. Aqui. Lembram desse aqui? A gente já até... É daquele mesmo site que a Pró colocou outra vez para vocês. Certo? Quem não quiser pegar o link e tal e quiser olhar de uma outra maneira. E aí, aqui eu vou dividir. Mochilas. Mochilas, gente. É singular ou plural? Vocês acham o quê? E aí, Provânia? Mochilas. Singular ou plural? Mochilas. 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 Se é mais de uma mochila, não é plural. Isso, Provânia. Provânia disse. Olha, se é mais de uma mochila, então é plural. E aí, você vai. Livro. Eu tenho livro e tenho livros. Inclusive, o desenho aqui já tem um spoiler aí para vocês. Fácil demais. Então, acessem aqui, joguem. Se divirtam para caramba. A Pró vai voltar a compartilhar aqui o slide para vocês. Se divirtam. Tentem e experimentem jogar. É um joguinho, né? É uma brincadeira aí para vocês. É tecnológica, é. Mas imagine só. Aprender aí se divertindo. Sem contar que minha aula é bem divertida, né? Já é aprender se divertindo. Vamos aos nossos comentários aí, né? Os comentários que vocês deixaram, né? Élida Magalhães Silva disse. Boa noite, Pró. Eu fiquei curiosa, né? Para saber se essa Élida aí era a Pró-Élida. Mas eu acredito que não seja, não. Pró-Élida que estava aqui nas gravações com a gente. Um beijo, Pró-Élida. Dei um beijo para a Élida Magalhães também. Andressa Alves mandou oi, Pró. Oi, Andressa. Juan. Oi, Pró. É Juan Oliveira. Bom dia. Bom dia, Juan. Como é que você está? Espero que bem, meu amor. Tainara. Tainara está sempre nos vídeos. E o Tainara, Pró, está sempre vendo você. Um grande beijo para você. Eu sei que você está acompanhando, que você está sempre lá dando bom dia, um boa tarde. É um prazer saber que tem uma aluna tão participativa, Tainara. Temos Laura. A Laura disse que amou a nossa aula. Nós também amamos o que fazemos por aqui. Laura aqui disse, Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo maravilhosamente bem, Laura. E Núbia disse, Bom dia, gente linda. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem também, Núbia. É um prazer, gente. Compartilhar aí os comentários de vocês. Não deixem de comentar. Comenta que a prova vai lá, faz os recortes, né? E traz aqui e manda aquele beijo enorme aí para todos vocês. Certo? Então vamos chegando aí ao nosso final da aula. Não vamos esquecer do... Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, praticam distanciamento social, isolamento social. Se possível for, sintam-se todos abraçados e beijados aí por Tomaria. Tchau. 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 Tchau.